Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Silatur Koglu e Atahilds chamaram a atenção do mundo das revistas com uma decisão inesperada que tomaram recentemente. A condição de a dupla aceitar reunir-se para um projeto conjunto surpreendeu não só os seus fãs, mas também os seus familiares. Silatur Koglu e Atahilds, que deram passos ousados nas suas carreiras de representação, iniciaram um novo debate na indústria com esta mudança. A atitude de Silatur Koglu durante o processo de participação no projeto foi uma total surpresa para quem estava à volta. Embora o ator de sucesso sempre tenha sido conhecido pelo seu círculo próximo como uma pessoa cuidadosa e planeada, as alegações de que tomou esta decisão vieram subitamente ao de cima. Soube-se que a sua família, especialmente Silatur Koglu, que era conhecida por ser muito devota da sua família, não conseguia compreender a sua aceitação de um passo tão radicalismo. Esta decisão do ator, que se esforça por dar passos alinhados com os seus próprios valores, parece ter surpreendido e preocupado a sua família. Atahilds é um nome que conseguiu destacar-se através de notáveis atuações em vários projetos recentemente. Atahilds, que há muito esperava participar no mesmo projeto com o Silatur Koglu, teve finalmente a hipótese de realizar este sonho. A condição proposta pelos dois atores para aceitarem trabalhar em conjunto animou não só o ambiente nos sets de filmagem, mas também a imprensa. Embora seja ansiosamente aguardado para ver como este movimento se repercutirá na indústria, os fãs de ambos os lados reagiram de forma diferente a este desenvolvimento. As condições que surgiram para o projeto indicam um momento em que ambos os atores estavam dispostos a mudar radicalmente os seus planos profissionais. Sabe-se que Silatur Koglu, em particular, já rejeitou ofertas semelhantes anteriormente. No entanto, desta vez acredita-se que a estreita colaboração com Atahilds o poderia ter convencido, diz-se que Atahilds participou no projeto não só como ator, mas também nos processos criativos, e isso teve impacto em Silatur Koglu. Embora os detalhes da condição em questão não tenham sido totalmente divulgados nos meios de comunicação social, nos bastidores diz-se que ambos os jogadores concordaram em fazer grandes sacrifícios. Esta mudança, que ganhou destaque no projeto, é interpretada como um esforço para levar a carreira da dupla a um novo patamar. No entanto, a surpresa criada por este passo ousado nas famílias mostra o quão inesperado foi o movimento que tomaram. Sabia-se que apesar de algumas reações das suas famílias, os atores não desistiram das suas decisões e dedicaram toda a sua energia ao projeto. O envolvimento de Silatur Koglu e Atahilds neste projeto não se limitou a uma simples parceria comercial, mas também gerou rumores de que se desenvolveu uma profunda amizade entre os dois atores. Segundo notícias dos setes, existe uma grande sintonia entre os dois e isso aumenta ainda mais as expectativas em relação ao projeto. Soube-se que Atahilds afirmou frequentemente que trabalhar com o Silatur Koglu foi um ponto de viragem importante para si e que estava muito satisfeito com esta colaboração. No entanto, estes rápidos desenvolvimentos ao longo do projeto criaram novas questões sobre os planos de carreira dos atores. Embora seja uma questão de curiosidade a forma como o Silatur Koglu irá abordar projetos futuros, é duvidoso que a experiência que teve neste projeto o leve por um caminho diferente. Atahilds, por outro lado, planeia ganhar um impulso adicional na sua carreira com este projeto. Acredita-se que movimentos ousados de ambos os participantes podem ter efeitos a longo prazo na indústria. Segundo relatos dos Media, a princípio a família de Silatur Koglu não apoiou a participação do ator neste projeto. Sabe-se que os seus pais, em particular, esperam que as suas filhas sejam mais cautelosas nos seus planos profissionais. No entanto, esta decisão de Silatur Koglu foi interpretada como um indício de que ela tinha adotado uma posição independente em relação à sua família. O facto de o ator, que ama muito a sua família e valoriza as suas opiniões, ter dado um passo tão ousando na sua carreira foi considerado um detalhe notável em termos de desenvolvimento pessoal. A partir de Atahilds, existe uma atmosfera positiva em relação ao projeto. A família de Atahilds disse acreditar que com este projeto chegará a um público mais vasto. A mãe do ator disse que o filho foi alguém que sempre seguiu os seus sonhos e expressou que tem orgulho em fazer parte deste projeto. No entanto, o tempo dirá qual o impacto que esta corajosa decisão tomada pelos dois jogadores terá nas suas carreiras. O impacto que o projeto terá na indústria e o feedback que irá receber do público são motivos de grande curiosidade. De acordo com os primeiros comentários da equipa de sete, O trabalho harmonioso entre Slater e Koglu e Atahilds parece produzir um trabalho de qualidade. Soube-se que o realizador ficou muito satisfeito com a prestação dos dois atores e acreditava que o projeto iria atrair muita atenção. A coragem demonstrada por Slater Koglu e Atahilds ao participarem neste projeto pode inspirar muitos jovens atores. Os dois apoiaram a decisão que tomaram de dar um novo rumo às suas carreiras e mostraram que pretendem ser permanentes no setor. Este movimento é considerado um importante ponto de viragem não só para os players, mas também para a dinâmica da indústria. No seguimento destes desenvolvimentos no projeto, é uma questão de curiosidade como se configurará a relação de Slater Koglu com a sua família e a sua colaboração com Atahilds no futuro. Ambos os atores têm grandes expectativas com este projeto e o sucesso que irão obter pode abrir novas portas nas suas carreiras. Tchau! 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 Tchau!